Música Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Recentemente nós fizemos aqui um experimento com o menor canhãozinho do mundo Aquele mini canhãozinho, esse aqui mais precisamente E depois de fazer esse vídeo eu descobri que se eu tivesse feito com a pólvora branca A mesma pólvora utilizada para carregar munições de arma de fogo Nós teríamos um resultado mais poderoso E uma coisa que atrapalhou muito a outra filmagem Foi a fumaça que sai da pólvora negra Eu descobri também que a pólvora branca praticamente não sai fumaça Perguntei pra vocês se vocês queriam que a gente fizesse mais uma parte deste vídeo Desta vez com a pólvora branca, a mesma encontrada nas munições E não a pólvora negra, a mesma utilizada em fogos de artifício Vocês pediram bastante, então é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje Vamos disparar o mini canhãozinho com a pólvora branca Ó, já separei aqui na nossa bancada dois tipos de pólvora branca E eu vou colocar aqui uma pólvora negra só pra gente comparar Essa aqui eu acho que tá mais escura porque é muito antiga, ó De 2013 isso aqui Essa aqui eu tirei de uns cartuchos novos E eu vou mostrar uma coisa muito interessante pra vocês Ó, se liga, um pouquinho de pólvora negra Quero mostrar pra vocês a diferença da velocidade que queima Colocar um pouquinho aqui de pólvora negra Um pouquinho aqui de pólvora branca Detalhe pessoal, eu estou gravando este vídeo em uma propriedade privada, rural Com todas as medidas de segurança necessárias Um ambiente 100% controlado Só maior de idade, estou aqui dentro de todas as diretrizes do YouTube Jamais tentem reproduzir nada do que vocês estão vendo aqui na casa de vocês O intuito disso aqui é apenas para experimentos científicos Ó lá, pólvora negra Vou colocar um pouco mais aqui porque tá difícil de pegar essa pólvora negra, hein Se tivesse que o nosso super laser aí era rapidão Aí, bom, vocês viram o flash que dá, né Como ela expande rápido E como sem uma contenção não acontece nada, né No caso a bomba O que faz dar o estrono da bomba é a pressão e não a pólvora Agora vamos ver a pólvora branca Olha aí, vocês perceberam? Como ela queima muito mais devagar Como essa aqui é muito mais expansiva Eu achava que por isso aqui ela seria mais fraca Mas me contaram que não Que isso só acontece porque ela tá sem pressão aqui E quando tá com pressão é diferente E outro, tem um fator a mais da gente não ter a fumaça Isso vai ser incrível A pólvora branca, ela sai fogo Mas praticamente não sai fumaça E agora, ao ver as duas queimando assim Dá a impressão, a gente pensa que essa aqui vai atirar muito mais forte E descobri também que antigamente As munições, não existia pólvora branca, né Essa pólvora mais moderna Era tudo feito com pólvora negra E essa pólvora aqui corrói Corrói os canos, enfim Hoje em dia nenhuma munição é feita mais com essa pólvora Mas os canhões ainda são feitos com pólvora negra Agora eu esqueci exatamente o porquê E hoje a gente vai ver em miniatura O que acontece quando a gente disparar um canhão com pólvora branca Vamos começar isso aí Vamos lá, carregado Quem assistiu o outro vídeo Sabe por que eu tô colocando esse algodãozinho aqui com a bolinha na frente Foi um trabalho do caramba conseguir disparar esse negócio Eu descobri a fórmula depois E vamos para o nosso primeiro disparito Com essa pólvora, ver o que acontece Ó, esse primeiro disparo eu não vou colocar nenhum alvo Só pra gente ver como é que o canhãozinho dispara Na verdade, eu não ia colocar Vou colocar essa caixinha de algodão aqui Só que eu vou focar a câmera lenta só no canhãozinho Pra gente ver como é que é esse disparo E vou deixar essa caixinha só por curiosidade A gente vê a potência que ele sai Se vara, se não vara O que acontece Faiou Olha só Ele chegou a queimar um pouco o algodão Mas não atirou Tudo que eu falei aqui pra vocês Em relação a essa pólvora ser mais forte E dar mais pressão Quando ela tá pressurizada Foi o que me falaram no clube de tiro Acredito que o pessoal lá deva saber o que está falando Só que o único problema É que Aqui a gente não tem a pressão completamente lacrada Porque Pelo que eu vi vazou a pressão aqui No pavio E também no primeiro vídeo Com a pólvora negra Eu reparei nas imagens de super câmera lenta O tanto de vazão de pressão Que dá aqui por cima Antes de efetivamente disparar Então vamos fazer mais um teste assim Se não eu tive uma ideia Eu vou fazer um blend Uma mistura da pólvora branca Com a pólvora negra Pra gente chegar num equilíbrio Vamos ver Não consegui salvar a câmera lenta a tempo Então eu vou tentar mais uma aqui Pra gente olhar na super câmera lenta Algo de errado não está certo Hum Cheirinho dessa pólvora aqui é muito melhor Eu vi ali que realmente não está dando pressão Então chegou a hora do nosso blend Vou colocar mais pólvora branca A ideia é ficar com pelo menos duas partes de pólvora branca Pra dar menos fumaça Ficou bonito hein Com a apelidade pólvora cinza agora Vamos lá A câmera lenta filmando Todos os equipamentos de segurança Primeiro disparo com o nosso blend O louco Caraca Nossa a angulação dele foi bem alta Olha Estava bem angulado pra cima Passou por cima Mas eu senti que foi forte hein Vamos ver isso na câmera lenta Deu pra ver que ainda deu um brilho bem forte né Porque eu tive que colocar um pouco de pólvora negra Também deu pra perceber como saiu muito mais fogo Do que aquele brilho branco Que aconteceu no vídeo passado Agora vamos começar Agora que a gente conseguiu fazer funcionar Vamos começar a nossa destruição E eu só pela vibração aqui Pelo ruído Me pareceu muito mais forte A gente vai saber agora Ó Hoje pra começar já tem aqui esse copinho de shot Cristalino Coloquei um pouquinho de água nele Vamos lá Todo mundo filmando Todos os equipamentos de segurança Óculos abafador Nossa senhora Tá muito forte isso Eu filmei aqui com a câmera lenta do celular também Pra gente ter dois ângulos Confere aí como é que ficou Meu, olha isso Olha a grossura desse copinho aqui Na moral Partiu no meio Parece vidro blindado Isso aqui E esse vídeo de hoje Está sendo patrocinado Pela Bang Energy Drink Nossa patrocinadora Oficial aqui desse canal Faz essa bebida energética Maravilhosa Saborosa demais Lembrando que esse energético Além de muito saboroso Não tem açúcar Não tem caloria Não tem corante artificial E cai como uma luva pra gravar aqui Nesse solzão Escaldante No sítio No calorzão Muito obrigado Bang por patrocinar Esse vídeo Esse canal E agora De volta pro vídeo O próximo objeto A ser dizimado Pelo nosso canhãozinho Vai ser essa lâmpada Tá na reta Espero que eu tenha acertado Na angulação Valeu Adeus Lamparita Nossa Erramos a lâmpada Não acredito Consegui ver na câmera lenta Bolinha passando bem por aqui Por esse lado Não acredito nisso Tenta mais uma Agora vamos acertar Nossa senhora O que aconteceu aqui Olha isso Tô achando que ele se mexe Nossa Essa eu mirei com muita calma Olha só Ele acertou a porcelana Da outra lâmpada aqui Nada a ver Eu tinha mirado certinho Tô começando a achar que Enquanto tá dando pressão Antes do tiro sair Ele acaba se mexendo Vamos ver ali na super slow Estamos no novo dia Tinham acabado os pavios Então eu fui comprar mais Comprei mais um monte E vamos arrebentar tudo Com esse canhãozinho Bora Hoje não tá tão sol Coloquei a nossa câmera lenta A 2.500 frames por segundo Sapecamos Pensa numa sapecada Pegou meio baixo Nossa olha que louco Ah tá É o furinho da lâmpada Isso aí achei que Era o furo do canhão Saiu pra esquerda aqui Ó Vem? Vamos assistir ali Super slow Tô achando que Essa lâmpada aqui Ainda tá muito inteira Então agora a gente Vai tentar dar um disparo Eu vou encaixar A pontinha dela Aqui na frente do canhão Essa vai ser legal Se liga o setup Tá dando um beijo Ali na lâmpada Nossa senhora Essa foi a cena Caraca Olha isso aqui ó Dentrou ali nos circuitos Da lâmpada Deixa eu ver se eu acho A bolinha aqui Não Nossa essa deve ter ficado legal Vamos assistir Dizimou a lâmpada Olha como sai mais fogo E menos brilho Essa aqui né Uma bolinha de fogo Com essa power Eu acho que se bobear A força não mudou muita coisa não Nesse blend aí Mas A visibilidade da cena Tá muito melhor Olha isso Próxima cena acredito que vai ficar muito legal Uma garrafinha de água Porque Ela é transparente né Vamos ver se a gente consegue ver O projeto atravessando aqui Nossa senhora Nossa atravessou Se liga Olha lá Indo pros dois lados Tá vendo Nossa essa deve ter ficado legal Vamos ver ali na câmera lenta Mesmo com a super câmera lenta Olha a velocidade Que ela sai ali pro lado Não dá pra dizer Que o negócio é fraco não Olha a vibração na garrafa Mais uma cena Concluída Com sucesso Vamos ver o que a gente tem mais Aqui pra arrebentar Penúltima cena Uma que eu quero refazer É a da bexiga Agora com essa pólvora Nesse ângulo Eu quero ver A deformação Que vai rolar aqui no balão E se a gente consegue ver A bolinha tentando sair Por esse lado Vai ser bem interessante Ó, caraca, realmente Poder de penetração Agora ficou forte Esse tanto de água aqui Eu acho que Dependendo da arma de chumbinho Não varava não Vamos ver o quanto Esticou aqui a borracha Antes da bolinha sair Na super câmera lenta Espero que não tenha molhado dentro Senão A última cena Vai ficar complicado Olha só Essa bexiga Não estoura Essa mesa tava cheia De caco de vidro E ela De boaça Taquei no chão Furada Nada Nossa bolinha é tão pequena E tão rápida Que ela nem estica a borracha Do jeito que ela bate Ali já passa Dá pra ver as ondulações Ali na bexiga Bem legal Agora vamos para o gran finale Eu quero reproduzir Esta cena Com muito menos brilho Eu vou colocar uns mais perto Pra gente pegar aquele O próprio fogo do canhão Conseguir acender os isqueiros Nossa, essa pecada foi forte Mas não arrebentou Quer dizer Algum isqueiro arrebentou Porque eu tô sentindo Um cheiro de gás Olha só Caraca Esse foi o que estourou Mais forte Olha só Tava vindo Eu ver aqui Ficou bem mais forte Essa mesmo Olha isso Arrebentou Dois isqueiros Fortes Nossa E foi rápido Também né Fulmou Dois isqueiros Dá pra ver Que a bolinha Desviou ali Muito difícil Deixar essa bolinha Reto Mas ó Pegasse fogo Seria mais legal Ah Acho que eu sei que aconteceu Dessa vez quebrou Dois isqueiros E quando o gás sai no formato líquido Ele apaga o fogo Já tiveram inúmeros experimentos Que a gente atirou em lata de gás Botando com o maçarico do lado E apagou o maçarico Como da outra vez foi mais fraco E teve uma vazão de gás Mais cadenciada Ele conseguiu acender o gás Dessa vez Como foi Estourou dois isqueiros De uma vez E quebrou muito A outra Fez só um furinho no isqueiro O próprio Botano líquido Acabou Apagando ali E não deixou Pegar fogo pesado Esse foi mais um vídeo Da nossa série do canhãozinho Espero que vocês tenham gostado Tá aqui um vídeo Que o YouTube Acho que você deveria assistir Aqui uma playlist Dos vídeos de tiro De destruição Desse canal E é isso Vejo vocês em breve Até a próxima Valeu Fui 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 Fui